Música Olá galera do Youtube, aqui é o Máscara Leiturando E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a biografia do Albert Einstein Que eu li alguns dias atrás, escrito aí por esse carinha aqui Que eu não sei nem se pronuncia o nome dele porque ele é um alemão E gente, já vou avisando pra vocês que foi uma leitura muito arrastada Não me dei muito bem com ela, mas eu acho que é mais culpa minha do que do livro Porque se vocês forem lá no Scooby, vocês só verão elogios desse livro Enfim gente, é uma biografia que se aprofunda muito na vida pessoal do Einstein O que é de se esperar, porque é uma biografia Só que a vida pessoal do Einstein, gente, não me xingou tanto Eu não achei tão interessante como a vida de outras biografias que eu já li Mas, assim, tem algumas curiosidades bem bacanas que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês Nesse vídeo, então, gente, eu não pretendo contar a história toda do Einstein Tipo, ah, o Einstein nasceu no ano tal, na cidade tal e foi estudar em tal escola Senão vai ficar um vídeo muito chato Eu pretendo falar algumas coisas que me chocaram muito aqui a respeito da vida dele E algumas curiosidades também, ok? O livro começa de maneira muito interessante Ele vai contar um pouquinho da história da astrofísica, que eu gosto muito Então vai falar um pouquinho sobre Copérnico, sobre Newton e de outros cientistas aí E vai contar como todas essas descobertas aí levaram, então, para a teoria da relatividade aí do Einstein Ele vai contar aquelas histórias que a gente ama ouvir na escola Ou que a gente gosta de ver nos documentários Por exemplo, aquela história, aquela suposta história de que Newton estava descansando embaixo da macieira Quando uma maçã cai na cabeça dele e a partir daí ele formula a sua teoria da gravitação Também vai contar a história de como eles descobriram uma maneira de calcular a velocidade da luz Que eu não sabia, né? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre isso, né? Que foi um dinamarquês Que eu não sei mais para conhecer o nome dele, mas vou colocar aqui embaixo no vídeo Ele estava calculando os eclipses que aconteciam lá em Júpiter E quando ele foi olhar no telescópio, uma eclipse que ele estava calculando Aconteceu 20 minutos depois do que ele havia calculado, do que ele havia previsto E aí ele logo descobriu que essa diferença, na verdade, foi o tempo que a luz demorou chegar até o telescópio Bom, e a partir daí ficou fácil, né? Calcular a velocidade da luz, né? Bastava pegar o tempo que a luz demorou chegar e a distância da Terra naquele momento até Júpiter Então, gente, são umas histórias, assim, bem interessantes Mas sobre a teoria da relatividade do Einstein A gente vai descobrir que não houve um momento curioso, interessante, de descoberta dele Praticamente todas as descobertas dele foram feitas dentro do escritório Durante os cálculos dele, durante as equações dele E isso me decepcionou um pouco Porque eu esperava que houvesse algumas histórias interessantes Em relação às descobertas do Einstein Mas, infelizmente, não há Eu tenho um momento aqui do livro que ele compartilha Quando ele descobriu a chave que faltava Para ele fechar, então, a teoria da relatividade E isso aconteceu durante o ano de 1905 O Einstein não se lembra da data, né? Que isso aconteceu Mas foi durante uma conversa que ele estava tendo com um colega de trabalho dele, né? E durante essa conversa que ele descobriu essa chave E, então, fechou aí a teoria dele E que ele acabou publicando no mesmo ano Mas foi só isso, mas nada interessante, assim Nada, né? Que despertasse a curiosidade da gente Uma coisa que me chocou muito Foi as relações conturbadas que o Einstein teve durante a vida Ele foi um péssimo marido, gente A primeira esposa dele, que se chamava Mileva Eu acho que assim pronuncia o nome dela Ele tratava ela muito mal Ele traía ela Ele traía ela com a sua prima, gente E ele acabou casando com essa prima aí depois Mas só pra vocês terem uma ideia, né? De como era a relação dele com a Mileva Eu vou ler um trecho de uma carta do Einstein Pra sua amante, né? No caso, a prima dele, que se chamava Elsa Trato a minha mulher como uma empregada Que, todavia, não posso dispensar Tenho meu próprio quarto e evito ficar sozinho com ela Só pra vocês terem uma ideia Aí o biógrafo diz logo em seguida, gente Menos de dez anos depois O mesmo acontecerá com a Elsa, amante dele Então, gente, é como se o Einstein fizesse todo aquele jogo de conquista E quando ele conquistava a mulher Ele, de repente, sei lá, mostrava esse lado sombrio dele Começava a tratar, né? Muito mal As mulheres Então, é bem chocante E outra coisa também que me chocou muito, gente Foi que quando a Mileva percebeu que o casamento estava a ponto de acabar E ela com muito medo de que o Einstein abandonasse Ela aceitou umas condições que o Einstein impôs Pra que ele continuasse ainda com ela E essas condições, gente, que o Einstein até escreveu, né? Foi até por escrito Dizia coisas do tipo, por exemplo, aqui, né? Que ela era obrigada a renunciar a qualquer relacionamento pessoal com ele Na medida em que não seja estritamente necessário por questões sociais E outra condição que ele impôs a ela Foi de que ela não deveria esperar dele qualquer gesto de carinho Nem fazer qualquer tipo de acusação Outra aqui também, gente Que ela deveria levar três infeições devidamente servidas no quarto dele De que as roupas e os trajes íntimos dele deveriam ser mantidos em ordem Então ele tratava ela como uma verdadeira empregada E ela aceitou essas condições justamente pra ele não abandonar ela Mas isso acabou sendo inevitável, né? Isso aconteceu depois Só que ele acabou deixando uma boa quantidade de dinheiro pra ela, né? O dinheiro que ele ganhou no prêmio Nobel Outra coisa que o biógrafo também levanta aqui no livro que eu achei interessante Sobre a participação da primeira esposa dele na teoria da relatividade O Einstein conheceu a Mileva durante a faculdade Os dois estudaram o mesmo curso, né? Que tem a ver com física Não lembro exatamente agora o nome do curso, gente Mas é física também E parece que a Mileva ajudou muito ele na teoria da relatividade Inclusive, como prova, né? O biógrafo pegou uma carta do Einstein pra Mileva E na carta o Einstein disse o seguinte pra ela Como eu ficarei feliz e orgulhoso Quando nós dois tivermos concluído com êxito O nosso trabalho sobre a relatividade É uma carta de 27 de março de 1901, né? Quatro anos antes dele publicar o seu primeiro trabalho aí Da teoria da relatividade restrita E uma coisa que o biógrafo questiona Até que ponto, né? A Mileva participou E se realmente o Einstein não foi injusto com ela De não ter dado nenhum crédito, né? Quando ele acabou ficando mundialmente famoso Por causa de suas teorias, né? A gente viu muitas redes sociais Pessoal compartilhando, né? Que o Einstein, ele era um péssimo aluno na escola Mas isso é mentira, tá, gente? Na verdade, o Einstein, ele era um ótimo aluno sim Ele tirava notas muito boas Principalmente na temática, tá? Então se vocês verem alguém compartilhando esse post aí Dizendo que o Einstein era um péssimo aluno Alerta uma pessoa dizendo que não é verdade, tá? Que isso é boato, ok? Uma coisa assim que me irrita um pouquinho nas redes sociais É justamente essa coisa do pessoal compartilhar coisas Sendo que não é verdade Ou meias verdades, né? Ou seja, eles postam uma coisa Mas até certo ponto é verdade Mas a gente sabemos que a coisa é muito maior Muito mais abrangente do que está resumindo naquele post, né? Uma parte muito interessante do livro É sobre quando o Einstein estava nos Estados Unidos, né? Sobre como ele incentivou os Estados Unidos A construir a bomba atômica, tá? É uma das coisas que eu estava mais esperando aqui no livro O Einstein acabou deixando a Alemanha Porque a situação na Alemanha na época estava ficando muito tensa, né? Com a cessão do nazismo, do partido nazista E o Einstein era judeu, né? E foi morar nos Estados Unidos Na época havia rumores que a Alemanha Já estava conseguindo a tecnologia necessária Para construir uma bomba atômica E os colegas do Einstein conseguiram convencê-lo De que ele assinasse uma carta E usasse aí da influência que ele tinha nos Estados Unidos Uma carta que alertava aí o presidente dos Estados Unidos na época Que era Roosevelt De que os Estados Unidos precisavam construir uma bomba atômica Já que a Alemanha estava dominando a tecnologia para construir uma E isso seria extremamente perigoso, né? Dado aí que a Alemanha já estava no estado aí No ponto de loucura Foi uma contradição do próprio Einstein Porque ele sempre foi um cara assim Que foi contra guerras, né? Ele era pacifista E essa carta, né? Acabou surtindo efeito, né? Então os Estados Unidos começaram o projeto aí Da construção da bomba atômica E esse projeto se chamava Projeto Manhattan Que inclusive o Einstein não participou Porque havia uma suspeita de que o Einstein Tivesse alguma ligação com os comunistas Por quê, gente? Porque ele sempre teve um lado mais progressista Mais social, né? Ele sempre, por exemplo Ele sempre foi a favor dos direitos dos negros Tem aqui cartas dele dizendo isso Ele se preocupava com a causa dos imigrantes judeus lá da Alemanha E assim, uma série de coisas também Ele tinha colegas socialistas, né? Colegas que tinham alguma ligação 5 com o comunismo Então isso acabou gerando uma suspeita muito grande nele E o medo dos Estados Unidos De que a tecnologia da bomba atômica Vazasse, né? Para outros países, né? Inclusive a União Soviética Então eles deixaram ele de fora desse projeto Manhattan, tá gente? Que é uma coisa assim nova para mim Porque na minha cabeça ficou que o Einstein Havia participado diretamente na construção da bomba Mas não O que aconteceu é que se descobriu depois Que a Alemanha não estava perto de construir uma bomba atômica, né? Então isso foi só um boato E por isso o Einstein acabou se arrependendo muito De ter assinado a carta Ele mesmo diz, né? Que se ele soubesse Que a Alemanha ainda estava longe de construir uma bomba atômica Ele não teria se envolvido em nada em relação à guerra, né? Porque, fora isso, gente Eu não me lembro de algo mais interessante aí Para contar para vocês Que eu achei da biografia, tá? O resto da biografia, como eu já falei Vai se aprofundar muito, muito mesmo Então na vida pessoal dele Até na intimidade dele Entendeu? Então, algo assim que Eu não acho interessante compartilhar com vocês Mas fica a dica aí Se vocês querem um livro que se aprofunda então nessas coisas Está aí essa biografia do Einstein, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um joinha para ajudar Clique no sininho Para vocês sempre receberem notificações novas De vídeos aqui do canal Até o próximo vídeo Tchau para vocês Tchau 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 Tchau